Na cidade de 4.900 eleitores, as mulheres são maioria. O eleitorado feminino supera o masculino. São 49 mulheres a mais que o número de homens. Na Câmara Municipal, a situação também se repete. Elas vão ocupar 5 das 9 cadeiras. Santo Antônio de Lisboa está entre as cidades do Piauí que elegeram mais mulheres do que homens para o legislativo. Alguns fatores foram considerados decisivos para que nessa legislatura as mulheres tivessem uma maior representatividade na Câmara Municipal de Santo Antônio de Lisboa. Um deles está relacionado ao interesse de cada uma delas em participar da atividade político-administrativa do município. Mas existe um outro fator, talvez determinante, as novas regras estabelecidas pela legislação eleitoral. A cota exigida pela lei é de pelo menos 30% para candidaturas do sexo feminino. Foi exercendo a atividade de técnica de enfermagem nesse hospital que Valdirene descobriu que o contato com o povo pode ser transformador. A primeira colocada na disputa eleitoral conquistou 395 votos e tem uma explicação para isso. A política está no meu sangue. O meu avô foi eleito durante três pleitos. Inclusive o recinto que a gente está nesse momento, o nome do plenário é uma homenagem a ele, Mariano Inácio da Silva. Com experiência de 18 anos no magistério, Josefa Neuzélia também quer fazer a diferença na Câmara. Em seu terceiro mandato, a professora faz projeções otimistas das relações entre executivo e legislativo. Acredito numa convivência sadia, alegre e que focamos o objetivo no bem-estar do município. Vilzeny dedica parte do tempo à atividade rural. Lida com a produção de mel e caju em uma pequena propriedade. A segunda colocada entre as mulheres reconhece o peso da participação feminina na disputa. Eu achei que foi um passo muito importante no nosso município. Isso mostra que a mulher está conquistando cada vez mais o seu espaço na sociedade. A influência política da família também foi decisiva na candidatura de Maria Nelly. Formada em letras, a mais jovem vereadora de Santo Antônio de Lisboa explica a hegemonia feminina. As pessoas estão vendo a mulher como aliada? Com certeza. Assim, a primeira vez que eu vejo tantas mulheres candidatas e tantas mulheres eleitas, né? A primeira vez. E eu espero que a gente se una, né? As mulheres unidas para o bem-estar da cidade. Da pequena panificadora para a Câmara Municipal. A experiência de 15 anos no comércio aproximou o silvanir das pessoas. Se candidatou e não fez segredo. Esperava a quantidade expressiva de votos. Eu acreditava que o lisboense não ia me decepcionar. Eles conhecem o meu trabalho e eu tinha certeza dessa vitória. Então, eu vou assistir aqui. Obrigado.